boa tarde companheiros é a primeira questão que apareceu durante a semana é uma questão internacional que foi o indiciamento do ex-presidente dos estados unidos donald trump essa é uma questão que confunde toda a esquerda nacional porque a esquerda acredita que pelas mãos do partido democrata do sistema judicial é controlado pelos capitalistas nos estados nos estados unidos eles vão resolver o problema da extrema direita é uma fantasia total depois que foi indiciado a popularidade do trump subiu de tal maneira que nesse momento aqui qualquer possibilidade de apresentar um candidato alternativo dentro do partido republicano que era a política do dos grandes capitalistas né fica completamente descartada quer dizer é uma política que vai no sentido muito claro de fortalecimento da extrema direita o obviamente né aqui se coloca uma questão que é a seguinte porque que o imperialismo usa esses recursos se ele também é consciente de que isso daí vai dar um resultado negativo ele usa esse recurso isso porque é a maneira do imperialismo de fazer política né o imperialismo não tem condições de realmente levantar um movimento popular contra o trumpismo o que houve né nos estados unidos na véspera da eleição do do joel biden uma série de movimentos bastante agressivos né da população negra norte-americana contra a violência policial esse movimento é um movimento é um movimento que se colocaria em oposição ao de extrema direita norte-americana que é a favor da polícia que é a favor da repressão né que é a favor do encarceramento e tudo mais no entanto o imperialismo não pode se apoiar nesse tipo de movimento o movimento rapidamente adquiriu características revolucionárias né atacaram as delegacias de polícia houve quebra-quebra em várias cidades né é um movimento que escapa do controle das instituições o imperialismo tem que combater o a extrema direita com métodos direitistas não há muita alternativa para ele até aí né seria um problema apenas do imperialismo mas acontece que a esquerda norte-americana ela também não vê né a perspectiva de combater o trampismo opondo ao crescimento de um movimento de massas de extrema direita um movimento de massas de esquerda um movimento operário um movimento socialista ou até mesmo um movimento democrático ela não vê essa possibilidade e portanto a esquerda fica refém né da política da direita ao ficar refém da política da direita ela vai ser também sócia é do fracasso dessa política porque ela não tem política alternativa se essa política fracassa o imperialismo logicamente que vai sofrer as consequências mas na medida em que a esquerda fica atrelada ao imperialismo aos grandes capitalistas no caso o partido democrata norte-americano ela também vai sofrer as consequências é um raciocínio elementar não há você não precisa ser um um profundo conhecedor da política para chegar a sua conclusão é uma coisa óbvia no entanto a maioria das pessoas não entende isso daí quando nós falamos isso eu vejo inclusive de determinados setores da esquerda que são digamos assim os mais adeptos desses métodos é a acusação de que nós estamos favorecendo o Trump porque nós não somos favoráveis a usar a perseguição judicial contra ele então é uma coisa difícil com essa esquerda isso daí é uma espécie de bomba relógio o tempo vai passando o relógio vai ticando e vai chegar uma hora que a coisa toda vai desandar nos Estados Unidos a possibilidade de uma vitória eleitoral do Trump nessa altura já é muito grande principalmente porque também aí nós temos um outro lado da questão as mesmas forças que impulsionam a perseguição política a perseguição judicial e etc são as forças que estão fracassando fracassando que são vistas pela população de um modo geral como sendo os carrascos do ponto de vista da situação social da maioria da população o Trump vem fazendo essa essa operação toda na Ucrânia que é impopular nos Estados Unidos ao mesmo tempo os problemas sociais norte-americanos se acrescentam inclusive por conta das sanções que foram aplicadas contra a Rússia há uma tendência inflacionária muito forte o banco o banco central norte-americano responde com alta das taxas de juros isso daí leva a uma situação de diminuição da atividade econômica portanto leva a demissões e leva a uma série de problemas então você tem aí um outro lado do problema que é extremamente negativo que é que a pessoa que persegue o Trump é também o causador da desgraça da população de modo que fica muito claro que isso daí é uma é uma fórmula explosiva é importante chamar atenção para esse caso que a gente deve acompanhar porque no Brasil está acontecendo exatamente a mesma coisa Bolsonaro voltou aí dos Estados Unidos contrariamente a todas as previsões das pessoas que falaram quando o Lula ganhou a eleição que o Bolsonaro era um cachorro morto o cachorro está vivíssimo latindo e tudo alegre e agora eu vejo uma boa parte da esquerda pedindo a a a ineligibilidade a interdição eleitoral do Bolsonaro né que num certo sentido é uma política até pior do que nos Estados Unidos né eu queria é importante explicar esse detalhe por que que é pior nos Estados Unidos o Trump está acusado de crimes vai preso digamos assim seria uma coisa normal vamos supor ele é condenado e tal se a justiça aprovar aqui não aqui quando você pede a interdição eleitoral de alguém fica muito claro para a maioria da população que não se trata de nenhuma justiça que na verdade você quer ganhar eleição no tapetão é senso comum isso daí ele é um concorrente forte né ele é tornado inelegível não pode concorrer às eleições pronto é o tapetão quem não se lembra do fato de que na eleição de 2018 né quando o Lula não pôde concorrer ficou aquela aquela mancha na eleição do Bolsonaro de que ele havia ganho porque o o judiciário havia tirado o Lula da disputa isso daí foi uma um dado importante né para a eleição de 2022 no ano passado quando o Lula veio a ganhar e ganhou com o apoio popular agora se na eleição o Bolsonaro fica fora da eleição por uma decisão judicial vai parecer para todo mundo que o PT na verdade está se beneficiando de chicanas jurídicas aí para impedir uma concorrência justa né quer dizer a impressão que vai causar isso daqui no Brasil vai ser pior do que a impressão que vai causar que está causando nos Estados Unidos a tentativa de condenar o Donald Trump né bom isso daqui é uma coisa para discutir né mesmo com os fanáticos que acham que se você não for favorável a todas as medidas do Estado burguês do Estado capitalista contra a extrema direita você é nazista né se você é contra a censura é você é nazista apesar de que o regime nazista foi um regime de censura absoluta né se você é contra é a perseguição dos pequenos bolsonaristas enquanto que o os grandes bolsonaristas das forças armadas eles ficam aí tranquilamente sem que ninguém os importune minimamente você também é considerado nazista então com certas pessoas é difícil de discutir né bom um tema que apareceu bastante que é importante essa semana foi o tema do sim né